Quem tá me ouvindo põe a mão na cabeça, quem tá me ouvindo põe a mão no pé Quem tá me ouvindo põe a mão na cintura, quem fica parado tem chulé Quem tá me ouvindo põe a mão na cabeça, quem tá me ouvindo põe a mão no pé Quem tá me ouvindo põe a mão na cintura, quem fica parado tem chulé Quem tá me ouvindo bate palma Quem tá me ouvindo bate o pé Quem tá me ouvindo dá uma rebolada Quem tá me ouvindo dá risada engraçada Ha ha ha, ha 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 Quem tá me ouvindo põe a mão na cabeça Quem tá me ouvindo põe a mão no pé Quem tá me ouvindo põe a mão na cintura Quem fica parado tem chulé Quem tá me ouvindo põe a mão na cabeça Quem tá me ouvindo põe a mão no pé Quem tá me ouvindo põe a mão na cintura Quem fica parado tem chulé Quem tá me ouvindo pula bem alto Quem tá me ouvindo roda devagar Quem tá me ouvindo fica agachadinho Quem tá me ouvindo começa a espreguiçar Quem tá me ouvindo põe a mão na cabeça Quem tá me ouvindo põe a mão no pé Quem tá me ouvindo põe a mão na cintura Quem fica parado tem chulé Quem tá me ouvindo põe a mão na cabeça Quem tá me ouvindo põe a mão no pé Quem tá me ouvindo põe a mão na cintura Quem não tá estátua tem chulé Quem tá me ouvindo põe a mão na cabeça Quem tá me ouvindo põe a mão no pé Quem tá me ouvindo põe a mão na cintura Quem fica parado tem chulé Quem tá me ouvindo põe a mão na cabeça Quem tá me ouvindo põe a mão no pé Quem tá me ouvindo põe a mão na cintura Quem não bater palma tem chulé